Maravilha, maravilha! Seja muito bem-vindo a você, seja muito bem-vindo a você aí também. E hoje é mais um daqueles dias muito especiais, onde eu convido para conversar comigo e te ensinar pessoas que eu considero as melhores nos seus ramos de atuação. E hoje é com muito orgulho que eu convido esse cara especial, acabou de ser papai, então tá aí, tá todo feliz da vida. Eu quero apresentar para vocês o Samara Oliveira e daqui a pouquinho eu vou contar o tema que nós vamos falar aqui, mas antes disso, como é que estão as coisas aí, Samara? Tudo bem? E aí, cara? Tudo beleza? Por aqui, graças a Deus, está bem. Desde já quero te agradecer aí, né? O convite e a oportunidade de estar aqui falando aí com o pessoal que te acompanha. Show de bola! Cara, então deixa eu te contar aqui, a gente vai contar um pouco sobre a experiência que o Samara tem para fazer vendas como afiliado todos os dias usando o AdWords. E por que eu chamei ele para conversar? Porque de todos os meus produtos, dos produtos que eu tenho, os meus afiliados, todo mundo é unânime em falar. Eu não estou conseguindo fazer anúncios no Facebook, o Facebook está me bloqueando. Então eu estou buscando os melhores nos seus ramos de atuação, profissionais que sejam bons em Manichat, profissionais que sejam bons em SEO. E hoje a gente vai falar muito sobre Google AdWords, que é uma forma que o Google oferece para a gente fazer anúncios e que tem gerado muitos resultados. Antes da gente entrar nessa parte técnica, Samara, eu queria que você se apresentasse um pouco para a galera e contasse um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui, o que você faz. Se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Bom, Fernanda, como você já falou aí, meu nome é Samara, eu iniciei no Marco Digital em 2014, né? Como alguns já sabem aí, eu morava na zona rural e no início de 2014 eu vim para fazer uma faculdade e tal. E foi quando eu conheci a internet, né? Eu comecei a ter acesso à internet e tudo mais, comecei a mexer em computador. E aí foi quando lá em novembro de 2014, já no final do ano, eu enxerguei que esse negócio, né? Era, assim, uma grande oportunidade para mim, né? Como eu tive alguns problemas de saúde e tal, era muito mais difícil para mim estar trabalhando no mercado tradicional. E aí eu resolvi fazer alguns treinamentos, né? E foquei no marketing digital, né? E, assim, cara, eu desde o início acreditei muito, muitas pessoas aqui mesmo na minha cidade, até as pessoas de casa nem diziam que isso era loucura, que era pirâmide, que não ia dar certo. E aí eu foquei mesmo ali e comecei a ter os primeiros resultados ali ainda em dezembro de 2014, né? E aí que dá para cá, até hoje, né? Eu continuo aqui na ativa, sempre buscando aprimorar, sempre fazendo aí com que a gente possa estar se atualizando no mercado e gerando mais resultado também. Claro. E isso é muito importante, né, cara? E a gente vai vendo, a gente que está nesse mercado, a gente sempre percebe quem é bom de verdade. Porque todos os produtos que eu tenho que dar uma olhada, você sempre está no ranking dos mais vendidos, inclusive tem um dos produtos mais vendidos do Brasil atualmente, e eu já dei uma olhada lá e estou sabendo que você é top afiliado. Quando eu faço o lançamento, o Samario também está lá, sempre entre os que mais vendem. Então é realmente um cara que sabe muito. Então, você que está assistindo a gente aí, presta muita atenção, que você vai aprender bastante coisa legal. E aí, beleza. Aí você começou lá atrás, veio desenvolvendo suas habilidades, crescendo mês após mês, e hoje você vive único e exclusivamente de internet, né? Isso é muito legal. E atualmente, o que você tem feito? Qual que é a sua principal atividade? O que você tem se movimentado aí para gerar grana para você? Olha só, Fernanda, para chegar hoje, assim, aqui hoje, né, vamos dizer, eu comecei, tudo começou lá em 2015, para 2016, realmente, não sei se nessa época tu lembra do importante com o sucesso, né? Que foi na época que começou aquela questão do SEO, bem forte e tal, a galera do SEO, e aí o pessoal dizia que estava vendendo muito no SEO. E eu tentei também, né? Até hoje eu ainda faço SEO também. Mas, né, tinha uma galera muito forte, era um dos produtos mais trópicos do mercado, e foi naquela época que eu comecei a anunciar no AdWords, né? Comecei a criar campanha lá, inclusive, também, tanto no AdWords quanto no AdWords. Naquela época não tinha nenhum curso, né, põe esse meio na cara de dúvida mesmo. Aí eu comecei a fazer aquele anúncio, né, para produtos de importação, e, desde que nasce, eu sempre fiquei anunciando com o AdWords. Só que quando o Importante com Sucesso acabou aquela fase, eu peguei, como até por isso que hoje, muitas das vezes quando tu lança um produto lá, eu estou no ranking, né, desafiado no nicho de marketing digital, só porque depois dessa época eu voltei a focar somente no nicho de marketing digital. Então, eu foquei muito em construir lista, né, anunciava lá, mas para construir lista para esse nicho, né, que até hoje eu ainda estou nesse nicho, mas no último, acho que de 2017, né, com aquela onda toda de bloqueios no Facebook e tudo, eu resolvi passar a focar novamente somente no AdWords, né, até porque eu não tinha mais conta, né. E aí, acho que de janeiro para cá, a gente está sempre no ranking aí de alguns produtos, né. Nos últimos meses, eu foquei mais no Projeto Fit 60D, né, fiz aí muitas vendas mesmo desse produto, me tornei gerente afiliado também do Projeto Fit 60D, e hoje é um dos principais produtos também que eu tenho focado, né, em promover, né, e a minha principal estratégia tem sido através do AdWords, né, tem sido onde eu gero mais resultado, né. Como eu disse, eu ainda tenho um trabalho com lista também, né, promovendo o produto no marketing digital, mas nesses nichos fora do marketing digital, nichos de saúde, nichos adultos e tudo mais aí, eu só tenho promovido mais através do AdWords, né. Eu fiz alguns testes no Facebook, né, porque eu como gerente afiliado, sou meio que obrigado, você precisa fazer os testes para passar para o afiliado, inclusive na semana passada eu vi uns testes lá, com uma estratégia junto do AdWords com o Facebook Ads, e eu estava, consegui fazer vendas centavos lá, só que a conta foi bloqueada, né. Então, isso aí me impede, né, de eu ter grandes resultados com o Facebook, e aí eu tenho focado muito no AdWords, estudei muito esse mentor, né, e, assim, hoje a minha principal estratégia que está me dando mais resultado é o Google AdWords. Legal. E aí a gente vai vendo isso mesmo, né, o principal é essa diversificação, ainda mais em temas que você falou. Hoje eu tenho alguns produtos no nicho adulto, tenho produto também no nicho de emagrecimento, e realmente é muito difícil para a gente vencer esse monte de bloqueio, né. Então, já que você está tão forte assim no AdWords, eu vi seus resultados, eles são realmente surpreendentes, eu queria saber qual que é a grande vantagem, para quem está assistindo agora a gente aqui, por que você acha que alguém deve pensar em focar no AdWords em vez de alguns outros métodos? Olha só, Fernando, para mim, cara, a grande vantagem do Google AdWords, no modelo que eu anuncio hoje, né, a grande vantagem é de tu pegar um público que quer comprar. Por exemplo, eu vou anunciar no Facebook, eu não dou exemplo que o Facebook é ruim, tá, porque para mim o Facebook, sem sombra de dúvida, é uma das maiores formas de tráfego do mundo aí. Mas quando eu vou anunciar no Facebook, por exemplo, eu jogar 500 reais, né, para um público lá, eu vou anunciar para um público que não necessariamente tem interesse em comprar o produto. Agora, o modelo que eu anuncio no AdWords é para aquela pessoa que vai procurar exatamente o produto, né, por exemplo, o Estragel, né, o Estragel, a pessoa que vai no Google e pesquisa por Estragel, ela já conhece o produto e ela tem interesse em comprar, né, o que ela está procurando na área? Ela está apenas querendo ou saber onde comprar com segurança, no site oficial, ou tem alguma dúvida, tá? Então, é muito mais fácil de gerar venda, né, e venda muito mais rápido. Sem ir lá, aqui não é mentira, porque tem uma galera lá de um grupo, Fernando, que eu participo, tem 17 pessoas. Eu subi uma campanha lá e em menos de duas horas chegou a primeira venda, né, eles sabem lá que eu mostrei os resultados lá para eles, tá? Então, é questão de você gerar resultado muito rápido, porque, não que todo mundo vai gerar para acontecer isso, mas é maior porque você está anunciando para quem quer comprar, tá? Você não vai anunciar para um público que está curioso, né, você vai anunciar diretamente para quem quer comprar o produto, que está apenas com alguma dúvida, que em poucas palavras ali você consegue quebrar essas objeções. É realmente uma grande diferença mesmo, né, porque no Facebook a gente vai causar nas pessoas aquela agitação, né, mostrar que a pessoa talvez tenha um problema, e aí a gente precisa ir guiando ela até o momento onde ela decide comprar. A partir do momento que ela vai até o Google e faz uma busca, a gente já está encontrando, a gente já está indo direto para as pessoas que já sabem exatamente o que elas querem, né, E aí, quando você faz o Google AdWords, para quem não sabe ainda, os anúncios aparecem nas primeiras posições, é isso, né? Exatamente, aí entra aquela questão do SEO que eu falei lá de importando com sucesso, né, tinha uns caras muito bons de SEO e eu fazia SEO, mas eu não conseguia botar lá no topo. E com o anúncio, né, quando eu percebi, não, cara, mas com o AdWords eu vou conseguir, vou pagar, mas eu vou conseguir botar na frente deles, né, e aí foi aí que eu tive a grande sacada, né, de começar a anunciar lá, né, no Google AdWords e aí você consegue colocar ali no topo os seus anúncios e a pessoa vai lá e procura pelo nome de um produto ou pelo nome de uma palavra-chave e ela vai direto no seu anúncio, né, e aí a chance de você ter um tráfico muito mais qualificado, um tráfico quente, é muito maior. Legal, exatamente, né, porque se você não sabe ainda, a página do Google, quando você faz uma busca, ela tem a busca orgânica, que são as pessoas que fizeram o trabalho de SEO para aparecer ali no ranking, nas primeiras posições, só que o Google reserva um espaço nobre acima do SEO, onde pessoas como o Samari, qualificadas, inteligentes como ele, colocam os seus anúncios, a pessoa clica, é direcionada para a página de vendas, pumba, vai lá e ganha uma comissão. Por falar em comissão, você acabou de me falar que você tem um case de sucesso, que é o projeto Fit60D, que é um dos produtos mais vendidos, num nicho muito concorrido, que é o nicho de dieta e eu queria saber se você podia falar um pouquinho mais dos resultados que você teve, se foram expressivos, uma média de ROI que você teve, o ROI, o retorno que o Samari teve, eu estou perguntando, quanto que ele investiu e quanto ele conseguiu gerar, conta para a gente um pouco dessa sua experiência aí com o Fit60D. Olha só, Fernando, eu gravei uma aula mostrando aí o case, porque o case é você abrir a campanha e mostrar todos os detalhes, só que nessa campanha eu fiquei com o ROI bem bacana, positivo, está lá dentro do meu treinamento, a aula, só que não ficou tão bacana, é mais grande ainda, eu até explico lá dentro da aula, porque meu site era um final de semana, eu deixei no final de semana rodando e passou dois dias fora do ar, e aí eu explico lá, pediu direitinho, só que eu mostro lá o ROI positivo e mostra, se eu não me engano, é uma campanha lá, onde o Ashutin gastou mais ou menos em torno de 5 reais, e fez uma venda de 48 reais a comissão, que era o projeto Fit60D. Porque quando você ir lá no projeto Fit60D, não é fazendo propaganda do projeto, não, que mais, tipo, o afiliado vai bater no meta ou vai aumentando a comissão, né, claro. Então, por isso que tem a comissão diferenciada lá com a nós. E aí, o ROI sai absurdo, né, e foi em vários produtos, né, e aí como eu expliquei, eu comecei, estou gravando, vou gravar mais outros cases de sucesso, eu estava fechando parceria com alguns produtores já, para que eu pudesse liberar a ataliação para os meus alunos, porque eu iria gravar vários cases, mas aí tive um previsto bom aqui, que deu uma paradinha, né, como eu já te falei, o que nasceu, aí acabei dando uma pausa, mas vou retornar à gravação desses cases, que é abrir a campanha, né, abrir a campanha e mostrar, pessoal, é assim, assim que a venda acontece, esse aqui é o resultado, esse aqui é o retorno, mas hoje a gente já tem um case de sucesso lá, né, onde eu compartilho os resultados, né, do projeto 5060D, mas eu quero compartilhar também de produtos físicos, né, eu vendi vários outros produtos físicos aí, não lembro o nome, mas vendi o Pitoplan, que era muito concorrido, vendi outros aí que eu nem lembro o nome, né, mas, enfim, lá dentro a galera vai ver. Legal, e você acha que até iniciantes conseguem trabalhar, utilizando o Google AdWords, é muito técnico, o painel é muito difícil, muitas etapas, ou dá para uma pessoa que está começando agora, a fazer suas primeiras vendas com facilidade? Olha só, Tânio, é, cara, qualquer iniciante ele pode começar assim, tá, porque o processo é bem simples, né, o processo é bem simples de você criar a campanha, né, você vai criando a campanha guiada ali, né, você vai ajustando ali, e para colocar a campanha no ar também é bem rápido, né, é, apenas você vai fazer segmentação e vai, é, colocar uma copy lá, o mais legal também, o Fernando, é que, ah, o exemplo do seu aplicativo em fazer copy no, no Facebook, a galera sempre, ah, dá uma copy boa, o mais legal lá é que em três, quatro palavras tu cria uma copy matadora, né, que é para colocar seu anúncio lá no topo, então é muito fácil, assim, no meu ponto de vista, qualquer iniciante que começa hoje, vai ter uma ideia, só para, eu tenho um amigo meu aqui na minha cidade, né, ele, é, veio aqui e pediu para mim, é, dar umas dicas para ele, que estava, falei, cara, faz aí, ele é funcionário público, falei, faz aí a campanha no Google AdWords, e ele fez a campanha lá, depois ele me retornou, e tinha feito uma venda já, né, então ele é, é um completo iniciante mesmo, o cara estava iniciando zero, é, não tinha feito nenhum curso ainda, e aí eu passei a dica para ele, é, expliquei lá como, como fazia, e aí, ele foi lá, colocou em prática, e já tinha feito venda, né, aí depois dessa semana que eu dei uma pausa aqui, eu não sei como é que estava a estabelar, mas ele tinha feito venda com o Royce ou o Stigo, né, que é o melhor. Sim, mas é muito, isso é muito legal mesmo, né, e realmente eu já fiz alguns testes, seguindo seus ensinamentos, já consegui fazer venda, e o principal é muito simples, o Google AdWords, né, eu gosto de perguntar, para deixar o especialista falar, e agora eu posso dar um pouco da minha opinião, mas eu seguindo as orientações do Samario, a gente vai lá no Google e fala o seguinte, ó, eu quero comprar a palavra, por exemplo, Fit 60D, a gente faz um anunciozinho bem rápido, coloca o nosso link de afiliado, e quando a pessoa clica, cai lá e compra, a gente já ganha automaticamente a nossa comissão, isso é muito legal. Então, Samario, tem gente que não te conhece, não é todo mundo que tem a sorte de ser seu amigo aí, igual você ensinou, para uma pessoa que está começando agora, e que quer aprender com você, a fazer os mesmos passos que você faz, criar campanhas como você cria, ter acesso aos seus estudos de caso, as suas dicas, o que você tem para oferecer para quem deseja começar nesse universo aí do Edwards? Olha só, Fernando, acho que está fazendo uns três meses atrás, como eu falei aí no início, eu falei que eu tenho um grupo de 17 pessoas, que a gente tem umas parcerias lá, trabalha junto e tal, e aí eu criei lá, resumidamente, como a gente compartilha tudo e trabalha junto, eu criei lá o passo a passo para mais ou menos umas cinco videoaulas na época, e coloquei uma página lá só para eles, porque eu não iria compartilhar, porque eu estava vendendo, estava tendo bons resultados e tal, e eu fui lá e criei essas aulas, e deixei disponível somente para essas 17 pessoas, que era como a gente trabalha junto e tal, para aumentar os resultados lá e fazer acontecer, sabe como é que é, quando você tem um grupo mais fechado assim, você tende a compartilhar as melhores estratégias, e aí passou um tempo, passou uns dias a mais, e eu digo, não, cara, eu vou transformar isso em treinamento, mas passo a passo, porque lá a galera já era mais avançada também, já era pessoa que anuncia em outras fontes, mas como o bloqueio estava conseguindo, então eu peguei e criei lá para ele, resumidamente, como subia a campanha, e aí eu digo, não, vou transformar isso em treinamento, e aí eu gravei lá mais ou menos umas 30 videoaulas, onde eu mostro passo a passo, desde você registrar o domínio, o modelo de página que você tem que criar para você subir sua campanha no AdWords, porque eu tenho a galera que fala, não, não é só ir lá e subir a campanha, porque subir a campanha é relativamente fácil, mas você precisa montar sua estrutura ali, para que o Google atua as suas campanhas, e você não fique sendo bloqueado toda hora, porque o Google também bloqueia, não fique perdendo suas contas, então eu criei todo esse passo a passo, mostrando desde como a pessoa montar estrutura, desde como ela subia a primeira campanha dela ali, e assim eu compartilhei, fiz um treinamento fechado lá, que está na área de membro, que já tem aluno com resultados, resultados bem interessantes, pessoas que nunca tinham faturado nada, no primeiro mês faturar mais de R$ 1,00, já vendendo como afiliado, alguns mais experientes, aquele lado mais profissional, que já anunciam em outras fontes de tráfego, também compraram meu treinamento, e tive vários feedbacks desses profissionais, falando que conseguiram obter bons resultados lá, que estão anunciando até hoje, então é um passo a passo, para aquela pessoa que é iniciante, se ela está iniciando, ou se ela não sabe como vender pelo Google AdWords, esse treinamento vai ajudar ela a obter bons resultados, posso dizer que ela vai obter bons resultados anunciando no Google. Legal, olha só, se você está assistindo a gente aqui, em algum local, ou você está aqui no meu blog, e aí vai ter um link para você saber mais, ou aqui abaixo da descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você saber mais, e eu fiz um review muito completo, depois dessa, eu fiz um review muito completo, com todas as informações, então depois que você assistir aqui, vai até lá o final, você vai ver os módulos, vai ver a área de membros por dentro, e os testes que eu fiz, realmente foram muito, muito positivos, só que tem um problema aí, hein Samário, vamos lá, você acabou de ser pai, você deve estar feliz da vida aí, animado, então provavelmente você está com o coração muito bom, eu fui lá no seu site, e vi que o treinamento está custando 397, de forma alguma, não vou desmerecer, eu sei que ele vale até muito mais do que isso, mas eu queria saber, se você consegue aí, de bom coração, aproveitando esse seu momento de felicidade, algum cupom de desconto especial, alguma promoção, para quem está assistindo o nosso vídeo, para quem está assistindo aqui, o nosso bate-papo, e clicar no link que está vendo aqui, na minha página, ou no meu vídeo, o que você pode oferecer para a gente, de especial? Bom, como tu disse, o treinamento está, realmente o valor dele é 397 reais, que a gente está vendendo, e algumas pessoas, às vezes acham que está caro, ou alguma coisa do tipo, mas, ali, o Fernando, a galera que pode assistir lá, vai ver que, o que eu falo, é coisa prática, é coisa que eu vivo, e que eu faço, não é teoria, porque fazer o curso, ensinando a vender no Google, como alguns fazem, é muito fácil, você vai lá e faz o curso, só que, por que as pessoas não vão ter resultado? Porque elas estão comprando a teoria, e eu quero passar para você a prática, lá dentro eu vou passar a prática, você vai ter a oportunidade, de ver o que realmente acontece, por que eu gravei os cases? É para você ver, que realmente eu não estou falando, só besteira, só teoria, e o Fernando, que é um grande parceiro, é um cara que eu admiro muito também, e que gosto muito dos produtos dele, que ele lança aí, sempre que eu morro para a minha audiência, vou fazer uma preza, como dizem aqui, vamos ver, exclusivamente, mas só que eu vou te dizer, eu só vou deixar por sete dias, sete dias, como eu estou bonzinho, como eu, a gente separa, estou bonzinho, eu vou deixar por sete dias, um cupom de R$200, aliás, eu tenho a minha entrada de R$300, mas eu vou deixar um cupom de R$300, R$300 exclusivamente por o Fernando, vou deixar por sete dias, vai ficar por R$97, menos R$300 vai ficar por R$97, então, é isso aí, é o que eu posso fazer agora, sete dias. Melhor que isso aí, só de pai para filho mesmo, que é o que você está fazendo, como agora você é pai, acho que você está fazendo isso, tá? Lembrando que os treinamentos todos têm garantia, então, eu só promovo o que eu realmente confio, o que eu acredito, o que eu vou, assisto, gosto, e eu trago aqui para você os melhores, e o principal, pessoas que realmente geram resultado, porque não adianta nada eu sentar aqui, te passar um monte de teoria, falar o que é o Edwards, e blá 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 blá, conceito, sendo que quando você vai ver na prática, a história é outra, então, eu estou trazendo para você, o cara que é gerente de afiliados, top afiliado, de um dos produtos mais vendidos, e um dos nichos mais concorridos da Monetize, e dentro do treinamento dele, ele mostra exatamente a forma que ele faz, para vender, e aí eu fui atrás desse treinamento, para aprender o que ele faz, para mostrar para os meus afiliados, então, você pode ter certeza, que R$397, já estava barato, R$97, está de graça, tem garantia, e já que ele deu um presente, eu vou dar um presente também, se você comprar, através do link, se você fizer esse investimento, no seu conhecimento, investir em você, e no seu futuro, eu vou dar para você, um treinamento chamado, Anunciando, na internet, que vai te ensinar também, os primeiros passos, para você saber anunciar, no Facebook Ads, e dessa forma, você vai ter conhecimento em dobro, lembra o complemento, que ele falou no comecinho, da entrevista dele, que além de ele trabalhar com AdWords, ele também tem alguns testes, que ele faz com o Facebook, dessa forma, você vai sempre equilibrando, então, está aí para você, o link ou está aqui em cima, ou está aqui embaixo, não deixa de aproveitar, essa oportunidade, porque está de graça, eu indico isso, de olhos fechados, tem garantia, invista, assista as aulas, e vá até o fim, se você não gostar, o que eu duvido muito, você vai pedir garantia, vai pedir o reembolso, e o Samara vai liberar, com toda a certeza, não é isso Samara? Com certeza, você pode, entrar na área de membros, assistir todas as aulas, ressaltando, todas as aulas, não liberadas, eu não tenho nenhum receio, de deixar a aula para depois, você pode ir lá, se você não gostar, pode pedir o reembolso, eu nem entrei em contato, perguntando porquê, ou simplesmente, você tem o direito, agora, o que eu gostaria, de desafiar, você entra lá, e você sobe a campanha, ali não vai demorar muito, só entre os três primeiros dias, se possível, sobe uma campanha, de acordo com o que eu recomendo lá, e qualquer dúvida também, eu estou dando suporte, tanto pelo meu Facebook, como pelo WhatsApp, você entra em contato comigo, eu ajudo você, o que eu puder lá, tirando a dúvida, para você subir a campanha, e depois de sete dias, se você não gostar, achar que aquilo, é bobeira, você pode pedir o reembolso, mas continua sendo amigo, e continua trocando ideia, ainda sem nenhum problema, tá bom? com certeza, que a garantia é segura, o ponto principal é esse, não é treinamento de blá blá blá, é treinamento prático, então dá para você comprar, no primeiro dia, você já monta toda essa estrutura, na segunda, você valida essa estrutura, no terceiro dia, ou no segundo mesmo, já dá para você estar fazendo, os seus primeiros anúncios, e faturando, eu segui o passo a passo, adorei, e a gente já está ensinando, os seus ensinamentos, lá para os meus afiliados, viu cara? Então, antes da gente ir embora, eu quero falar, que foi um prazer muito grande, estar aqui conversando com você, mais uma vez, parabéns, por ser pai, eu tenho certeza, que o marketing digital, está permitindo você, oferecer muito mais conforto, para o seu filho, mais qualidade de vida, e um futuro muito melhor, e eu tenho muito orgulho, de acompanhar a sua trajetória, e saber, que você veio lá de trás, veio pequenininho, e hoje tem essa vida maravilhosa, essa família muito legal, então aproveitando isso, para a gente se despedir, queria que você deixasse aí, os seus agradecimentos, o seu tchau, e também, um conselho, para quem está assistindo a gente, agora aqui, e está começando, nesse mercado, que a gente já está, faz um tempinho. bom, mais uma vez, quero te agradecer, eu, Fernando, pela oportunidade, eu estou bem gripado, sempre com uma cara, meio de sono, mas, ótimo, quero te agradecer, pela oportunidade, fala aí para a galera, independente, de você, comprar, o treinamento, aí, ou não, quero dizer, para você, cara, persista, luta até o fim, no início, às vezes, principalmente, quando você não compra um treinamento, às vezes, você fica perdido, e acha que, que não dá certo, cara, é assim, hoje, Fernando, eu não sei, eu moro, não sei se você sabe, eu moro no Acre, no interior do Acre, então, assim, cara, eu não sei, o que eu estaria fazendo hoje, se eu não tivesse conhecido o marketing digital, tá, então, independente de comprar o meu treinamento ou não, eu recomendo sempre que a pessoa compre, cara, o treinamento, porque vale muito a pena, para você estar aquém, de como consome o mercado, e assim, cara, nunca desista, né, persista ali, se eu preciso virar à noite, no início, quando você está aprendendo, vive, tá, que no final, você vai, depois, você vai poder dormir quantas horas você quiser, depois vai valer a pena, e você vai poder, é, dar uma vida aí mais confortável, para a sua família, vai poder sonhar, vai poder fazer aquilo que, que você tem vontade de construir, e etc, né, legal, então é isso, mais uma vez, obrigado aí, eu que agradeço, eu só vou fazer só um complemento, bem rápido, para você, é, esse, esse conselho que ele falou, é muito importante, você tem que persistir, e para a minha opinião, a principal persistência nossa, é sempre que você começar um projeto, você vá até o fim, não, não pare na primeira dificuldade, não é porque você acha que é difícil, subir um site em Wordpress, que você pula, e troca de treinamento, vá sempre até o fim, cada treinamento que você conclui, você fica mais forte, mais preparado para o próximo, e quando você vê, seus resultados passam de 0 para 100, de 100 para 1000, de 1000 para 10 mil, e aí, o céu é o limite, você vai ficar rico, igual o Samara, tá bom? Muito obrigado, meu querido, parabéns mais uma vez, a gente vai se falando, obrigado aí pela promoção, a gente vai se vendo, valeu! o que é isso aí? E aí,